Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje estou aqui na praça, gente, vim garimpar, vim garimpar aqui, gente, porque a gente tem que correr atrás, né, que as coisas estão muito caras. Então, vim abastecer aqui algumas coisas que estavam em promoções, corri aqui no mercado, gente. Óleo estava de R$4,99. Lembra que eu falei para vocês aí no último vídeo da feira? Que lá no atacadão o óleo estava R$5,99. Aqui está R$4,99, meu povo, vocês viram a diferença, né? Então, tem que garimpar mesmo. Também comprei arroz, lá estava R$24,99. Aqui eu comprei de R$18,99, gente. Olha só, aproveitei, vou levando 10 quilos de arroz. Quando chegar em casa, eu mostro para vocês as coisas que eu comprei aqui, que eu garimpei, tá? Só que aqui no meu bairro, os mercados, eles não permitem que grave. Por isso que eu não gravei para vocês. Resolvi começar esse vídeo aqui no carro. Espero muito que vocês gostem, antes de tudo, né, gente? Para quem não me conhece, quem é novo aqui no canal, eu sou a Sinha. Seja bem-vindo aqui ao nosso cantinho, né? E hoje é um vídeo de garimpagem, gente. Estamos garimpando aqui três coisas, promoções, né? Aí eu vim aqui no supermercado, fui em dois supermercados, tá, gente? Um eu comprei óleo, comprei frango, gente, o frango estava de R$10,99, peito de frango, só peito sem osso. Olha aí que maravilha. Aproveitei, vou levando aí uns 7 quilos de frango, porque quem me acompanha sabe que eu tenho um frise, né? Então eu já guardo lá durante a semana, não me preocupo. Aproveitei logo o tique de alimentação do marido, né? Que ele carregou essa semana, né? Fez uma recarga lá, o serviço dele foi a recarga, no caso, né? Aí eu já vim gastar o dinheiro do marido. E é isso, meu povo. Então agora, partindo pra cá, cheguei em casa, eu mostro pra vocês, tá bom? Que eu comprei o que eu garimpei aqui, gente, aqui no supermercado aqui do meu bairro. E é isso, meu povo, partindo pra casa, sem esquecer, né, gente, do cinto de segurança, ajeitar, né? Quando a gente entramos no carro, né? Lembrando aqui das aulas, né? Lá no Detran tem que fazer isso, ó. Fechou a porta, ajeitou o banco, botou o cinto. Jogou seta, né, gente? Eu acho que eu nem sei mais as ordens, né? Aí joga a seta e primeiro que tu tem que ligar o carro, né? Que eu já tinha sido aprovada. Meu povo, já tinha sido aprovada. Gente, tá o calor hoje, que só já foi na calda. Eu vou abrir aqui a janela, tá bom? Um pouquinho aqui, gente. Eu vou abrir essa daqui também. E aí, meu povo, como é que vocês estão, né? Temos que sair com o carro, perdendo o medo de dirigir ainda, né, gente? Que ainda dá aquele friozinho na barriga. Mas faz parte, tá, meu povo? Jogar seta, né? E olhar pro espelho pra ver se não vem ninguém, nem uma bicicleta, nem uma moto, né? Alerta sempre, né, meu povo? Jogando a primeira marcha, agora vamos que vamos pra casa. Em nome de Jesus, velho, eu tô certo. Já deu, né? Já garimpei, já garimpei, foi muito aqui. Vou dar uma afastadinha aqui no carro. Eu tô com medo de bater nesse carro aqui da frente. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Vamos lá, meu povo. Com cuidado, cartela. Com cuidado e cautela. Muito carro aqui, gente. Então, tem que devagar e constante, né? Deixa o carro passar. Tem um rapaz na bicicleta passando aí na frente. Agora vamos lá. jogar a segunda marcha, né, gente? Porque a primeira só é pro carro sair, meu povo. Se não, fechado, bem aqui. Se não, fechado, gente. Parando aqui. Uma olhadinha lá atrás. Aqui, gente. A gente na frente, a gente atrás. A gente atrás. O pessoal não respeita o trânsito. Gente, dirigir é isso, tá? Eu sei que tem muitas meninas que vêm aqui no canal, falam que tem muito medo de tirar habilitação. Tem muito medo de dirigir. Mas se você não tentar, amor, você nunca vai conseguir, tá? Tem que enfrentar o meio. Ó, tô tremendo, tá, gente? Quando eu socar, eu tô tremendo. Mas tem que sair, meu povo. Não tem como. Não tem como. Se não, abriu. Bora. Bora, meu povo. Bora. O carro parado bem na encruzilhada, gente. Vou dar uma paradinha aqui. Vou olhar aqui a questão. Pode ir trem. Tem que olhar no carro do trem. O trem leva o povo. Não olhar. Não olhar o trem leva. Me leva bonito, hein? O carro e tudo. Ai, ai. Vou pegar a segunda marcha aqui, que o carro tá pedindo marcha, meu povo. O quebra carro, que mola não é, é quebra carro. O carro quebra outro, quebra carro. Pois quebra mola aqui é quebra carro. Ai, irmã Daniela. Ela disse que acha lindo quando eu passo dirigindo, gente. Então, é que eu faço aqui uma pique pra ela. Outro quebra carro. Ai, mãe, é muito quente. Esse passo do meu jeito. Uma Daniela é uma boa. Eita, eu tô quebra mola aqui, meu povo. Eita, quer quebra bola. Tem um caminhão ali. E eu que tenho um caminhão estacionado do meu lado. Então, eu tenho que passar entre eles dois. Aliás, parar pra o outro passar, né? O que vem de lá. Deixa ele passar. Tá na fé, meu filho. Vai com Deus, meu filho. Gente do céu. Vi uma mulher ali parecida com a Maria. Pelo amor de Deus. A mulher disse que não é Maria, não. A Maria tá no trabalho. A roupa é idêntica que a Maria tem. Olha a Maria, que bobo. A gente vive na casa, né, meu povo? Tem um carro lá atrás, só que eu vou entrar aqui. Vamos, que ele ficou aqui. Como eu falei, gente, se você não enfrentar o medo, você não vai conseguir, viu, gente? É igual a nadar. Nadar, você tem que ir pro mar. Tem que nadar pra aprender. Tem como você aprender na teoria. Tem que ser na prática. Tá, gente? Então é isso. É criança pra tudo que é lado. Ô, meu pai. É um caminhão, gente. Então eu vou parar aqui nesse cantinho pra ele passar, né? Porque é os grandes cuidando dos pequenos. Só que aqui é os diferentes. Cada um é pra vocês. Ô, Glória. Deus é fiel. Olha a mensagem linda, gente. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Aí, gente, o carro morreu. O carro morreu, o que a gente faz? Desliga ele novamente, o povo. Não tem erro. Bom, meu povo. Chegando aqui na porta de casa. Agora colocando o carro na garagem, né? Devagar, né, gente? Com medo. Porque vocês sabem o perrengue que eu passei, né? Pra colocar, pra tirar o carro um dia desse. Bate com o carro, meu povo. Isso faz parte, tá? Então, tem cuidado. E entrando na garagem. Uhul! Chegamos ao nosso destino. Bom, meu povo. Estacionei já o carro. Já tô aqui na cozinha, né? Já tirei todas as coisas que eu trouxe do carro, gente. Coloquei aqui na mesa. A Jéssica e eu. A Jéssica me ajudou, tá, gente? Então, vou mostrar pra vocês o que eu garimpei hoje no supermercado. Correndo atrás de promoções, gente. Mas promoções significa economizar, tá bom? Tô na de casa, né? Quem tem muito dinheiro, gasta a vontade. Mas quem não tem, tem que garimpar mesmo. Meu povo, o óleo que eu falei pra vocês tava em promoção. Eu trouxe 10 litros de óleo, frango. Vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu garimpei hoje aqui, gente. Olha só. Meu povo. Olha só a quantidade de coisa que eu comprei. Tá vendo, gente? Aqui, amores, são os bolos que eu vou fazer já, já. Tem bolos de aipim, laranja, amedroim, milho e formigueiro. Esses aqui são os bolos, tá, gente? O bolo de aipim eu vendo a 25 reais, meu povo. Então, três bolos dá esse valor. E é isso. Tô separando aqui porque eu já, já vou começar a fazer bolo. Bom, gente, aqui eu comprei 10 quilos de arroz. Desse daqui, ó, gente. Ele é bonzinho, tá, gente? E eu só gosto de arroz parbolizado, tá, meu povo? Então, comprei aqui. Cada um saco desse aqui é 5 quilos de arroz. Aí, aqui tem 10. Comprei 12 pacotes de leite. Esse leite aqui tava de R$11,90. Comprei três laranjas pra fazer um bolo. Esse bolo ali que eu mostrei pra vocês. Eu vou fazer com essas laranjas. Comprei 3 quilos de feijão. O feijão tava R$4,99 o feijão, gente. Esse daqui. Aqui são os frangos que eu falei pra vocês. Deixei na sacola pra não molhar aqui a mesa. Gente, aí eu comprei sete bandejinhas dessas, tá? Ó. Esse daqui é filé de peito. Gente, tava R$10,99. Achei maravilhoso. Tá bom, porque dá pra fazer estrogonofe. Não vem osso, tá, gente? Dá pra fazer filézinho. Dá pra passar naifrai, frigideira. Dá pra fazer sopa, caldinho. Fazer creme de frango. Boa, Jéssica. A Jéssica tá aqui lavando a louça. Meu povo não quer sair, não. No vídeo hoje, não. Então, é isso. Aí, aqui eu comprei sete pacotinhos. Aqui tem três. Aqui tem dois, ó. Mais duas cartelinhas. E ali tem mais duas. É, duas aqui. Duas aqui. E três ali. Comprei também papel higiênico. Comprei desse daqui. Folha dupla. E comprei óleo. Também comprei sacolas. Que veio pra trazer as coisas. Então, comprei dez vidros de óleo, tá, gente? Dez litros, no caso. Ó. E é isso, meu povo. Isso aqui foi as comprinhas que eu fiz. Que eu garimpei hoje. Economizei, né? Aproveitei. O ticket de alimentação do marido. E fui gastar tudo. E dá tudo certo, né, gente? Tem que procurar mais barato. Vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei aqui. Então, meu povo. Como eu falei pra vocês. Eu fui em dois supermercados. Esse aqui, eu gastei. Cento e quarenta e seis reais e vinte e três centavos. E esse outro aqui, eu gastei. Oito reais e oitenta e três centavos. Deixa eu mostrar mais pra pertinho de vocês. Ó. E olha aqui o outro. E é isso, meu povo. Gastei tudo o dinheiro do cartão do marido. O ticket de alimentação dele. Mas, por uma boa causa, né, gente? E é isso, meu povo. Tô aqui com minhas compras. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá bom? Incentivando você a dirigir. Incentivando você a sair de casa. Incentivando você a pechinchar. A garimpar aí no seu bairro. Aonde você mora. Temos que buscar onde está mais barato, né, gente? Isso é uma forma também de ajudar o maridão, né, gente? A gente economiza em casa. E ele é o provedor. Vai à luta. E é isso, meu povo. Já mostrei tudo pra vocês. Trouxe vocês lá do supermercado, né, junto comigo. Conversando um pouquinho com vocês, tá bom? Mas prestando atenção no trânsito, né? A prioridade é o trânsito, mas conversando com vocês também, dando atenção. Espero muito que vocês tenham gostado dessa garimparia aí no supermercado aqui do meu bairro, tá bom, gente? Gastei o ticket de alimentação do marido comprando as coisas pra casa. Esse ticket de alimentação é um cartão que ele ganha lá no serviço dele, tá, gente? Que é pra fazer compra em supermercado. A maioria das pessoas que trabalham aqui no Rio de Janeiro ganha esse cartão. Quando eu trabalhava na indústria, eu também ganhava um cartão desse. Tinha local que a gente ganha dois. O ticket de alimentação e o ticket de refeição. Uma coisa boa, né? Então é isso, meu povo. Beijo no coração. Que o Papai do Céu venha abençoar todos vocês com muita saúde. Com muito sucesso. Que Deus abençoe o seu lar, sua casa. Abençoe suas compras, tá bom? E Deus é por nós. Quem será contra nós, não é isso? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. 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 Beijo.